Música 18 horas e 48 minutos dessa segunda-feira, hoje do 11 de janeiro. Ontem começou a Couromoda, lá em São Paulo. E a gente está com o material do Cláudio Alves, a gente está com ele aí. E quer conversar um pouquinho com ele. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos demais integrantes da mesa do Estação Hamburgo desta segunda-feira. Falamos ao vivo aqui do Expo Center Norte, o endereço da Couromoda 2016. Cláudio, como é que está a perspectiva dessa feira? O que vocês imaginam de reflexo? Como é que está a vontade das pessoas aí na feira? O que você sentiu de ânimo entre ontem e hoje, pelo que você pôde conversar com os empresários? E sobretudo com essa questão do dólar, né? Sempre se disse, o Aurélio relembrou isso no final do ano, que o dólar em alta, ele proporcionava muito uma facilidade na exportação. O que você está enxergando aí pela tua visão? Pois, Rodrigo, demais integrantes aí do Estação Hamburgo, com certeza o reflexo da Couromoda no mercado, no setor coureiro calçadista, nós só vamos poder avaliar daqui a meses. A Couromoda é sim um importante encontro entre fabricantes e comerciantes. É o início do ano, é o início de uma nova temporada. Aqui estão as novas tendências de mercado, os novos designers, a preocupação com o conforto cada vez maior. Sem dúvida alguma, é uma feira de extrema importância para o setor. Outra importância também é a exportação. Vários países estão aqui tentando comercializar os nossos produtos, estão em busca do Made in Brasil, das nossas tecnologias, do nosso designer, sempre destaque a nível mundial o sapato aqui brasileiro. Nós vamos seguir com mais informações dentro do nosso Jornal do Meio Dia, com notícias direto aqui no Expo Center Norte da Couromoda 2016. Muito bem, obrigado, Claudio Alves, direto lá de São Paulo. Ele que está fazendo essa cobertura junto com vários jornalistas aqui da nossa cidade. Está lá o Aurélio Decker, está o Rafa Decker acompanhando o Lelo. Está lá o Alejandro Malo, está lá o Claudio junto com o filho dele, com o Rafael Alves. E que estão trazendo. Claudio fez o Jornal do Meio Dia hoje, direto de lá. O Claudio entra de hora em hora com algumas reportagens. E amanhã, no meio dia, com certeza, ele volta para o nosso Jornal do Meio Dia. Mostrando tudo o que está acontecendo, que essa é uma feira que é um termômetro, né? Começa aquecido, vírgula. Porque, na verdade, para a grande parte daquelas pessoas que estão lá, grande parte do ano termina ali, ou está começando um novo ciclo, ou está na metade de um ciclo, né? Então, tudo o que acontece nessa feira diz respeito diretamente a toda a nossa região aí. Alguém ouviu falar alguma coisa da feira? Alguma expectativa? Algum chororô? Alguma alegria? Tudo que é... Incógnita. Tudo quieto. Eu só vi um salto de sapato muito bacana aqui, uma reportagem, que as mulheres têm uma preferência por um salto mais fino e tal, não sei o quê. E o sapato, tu tirava o salto do sapato, que era grosso, para te trabalhar, e trocava o salto ali, e botava o salto fino para te sair depois, logo depois, para a festa. Que maravilha. Quer dizer, a criatividade da feira em alta, mais uma vez. Isso aí é a certeza de venda, né, Fernando? É, com certeza. E aí não fica parado nunca, assim, essa coisa. Deve haver criatividade, né? Esse negócio é só se lamentar que crise, crise, nós temos que criar na crise, né? E isso é um dos... Eu quero recuperar um assunto que o Fernando estava falando antes. Mas é para sorrar ele, não. Que foi para a feira, que foi para o litoral, num domingo de tarde. Posso fazer um adendo aí? Posso fazer um parênteses? Tem um programa numa TV, que eu não vou dizer TV, que é um programa parecido com o nosso. Claro que o nosso é melhor. Porque o programa lá, todo mundo concorda. Aqui sempre tem discordância. Lá todo mundo concorda. A gente vai voltar a falar de aborto depois, tá? Ah, porque a Dilma... É, porque o Sartori, tu vê o Sartori, é não, o Sartori, é sempre assim, entendeu? Lá todo mundo concorda com tudo. Quero aproveitar para mandar um abraço para a nossa querida Fernanda Schultz, linda, que é a nossa sempre-presidente da União do Estudante em Novo Hamburgo, que está sempre nos assistindo e botou uma foto aqui, ela me mandou uma foto no WhatsApp aqui, do aplicativo que ela está utilizando lá no celular dela, assistindo a gente aí, sempre apoiando e compartilhando aí nas redes sociais. Lembrando que as pessoas que usavam o aplicativo da TVNH, elas podem, desde o final do ano passado, baixar o seu aplicativo na Play Store da Vale TV Play, né? O site da Vale TV Play no ar. E o nosso aplicativo também funcionando, bombando já. Deja, AirCrumenor, um abraço. Que vai estar com a gente na quarta-feira aí. Deja, prometei. Eu já disse que a outra novidade da Coromoda é um tênis infantil que pode ser lavado na máquina de lavamento. Ah, eu vi isso, maravilhoso. Então, novidades, criações, isso é interessante. Apesar que a mãe, às vezes, já botava o tênis para lavar na máquina. É, mas saía daquele jeito. Poder, poder, não podia, mas já botava, né? Botava, saía daquele jeito. Tu olhava até o tênis assim, pô, mas era tão bonitinho. Fernando, o Paulo Pimenta, né? Deputado federal, fez aquela foto, ou usou de alguma foto que tinha, enfim, mostrando a Freeway parada no retorno do litoral daquele domingo que tu estava indo, né? Tu estava tirando a foto ao contrário, de frente, né? O povo chegando. E aí, a brincadeira que não é a brincadeira dele, né? É uma crítica, na verdade, aquilo é de que a crise não está tão grande assim. Diminuiu aquela coisa do pessoal ficar reclamando muito? Natal foi um pouco melhor? Dezembro foi bom? O que está acontecendo aí? Acho que as pessoas estão ainda nesse início de ano e vão continuar algum tempo. Eu acho que todos nós, em compasso de espera, quem tem dinheiro no bolso está esperando para ver se pode gastar, se pode investir em carro, enfim, quem tem o dinheiro no bolso. Não é o meu caso, tá? Mas só para deixar bem claro, porque senão depois vai aparecer um monte de dinheiro. Tu não parou de ir em restaurante, tu acabou de contar que foi gastar dinheiro. Sim, o carnê do IPTU já chegou, IPVA já chegou, enfim, as coisas estão vindo. Mas eu acho que as pessoas estão num compasso de espera e estão certas. A gente está um pouquinho receoso do que vai vir pela frente. Otimismo? Sim. Pensar para frente? Sim. Criatividade? Sim. Mas nós estamos com o pé na frente e o outro atrás. Todo brasileiro está assim. Eu duvido que algum de vocês aqui não esteja com esse problema. Ou vamos discordar disso também, Fernando? Pois olha, Fernando. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido Canísio Eidlwein, que está aqui, já mandou um recado para nós aqui também. E mandar um abração para o Canísio. O programa vale a pena. Todas as terças, 21h30, vamos fazer um comercial aí para o Canísio. Não, na realidade, eu até postei uma hashtag na minha rede social, lá no Facebook, que é assim. Apesar da crise. Apesar da crise, crescimento na agropecuária de 8%. Apesar da crise, hotéis lotam no Rio de Janeiro. Apesar da crise. Então, assim, me parece... E aí volta aquela expressão que a gente utiliza aqui da média, mídia, que é esse papel que a gente faz aqui. Porque a grande mídia, para a grande mídia, tem uma crise muito grande. Eu só não consigo vislumbrar bem onde é que está. Tem alguns setores... Ela não chegou ainda. Em indústria automobilística. Mas ela já não está chegando há muito tempo. Isso me parece que ela... E essa não vai ser marola. Pois é. Mas isso me lembra muito... Está chegando e vai chegar no segundo semestre. Me lembra muito o Arnaldo Jabor, quando eu estava lá na Globo, porque agora ele foi demitido, que ele era uma ave de mau agouro. Uma coruja, uma coisa horrível. Porque, bah, a semana que vem vai acontecer uma tragédia. Ele vacinava, ele profetizava coisas que não aconteciam, sabe? Então, essa carga que a mídia tem, e daí eu vou dizer mais, vou dizer assim, que a mídia, ela sobrevive de tragédia. Entendeu? Isso é verdade. Vídeo da Atena e Marcelo Rezende. Tua mãe está olhando nós. Graças a Deus, hoje ela está olhando a Dona Silvia. Beijo para a Dona Silvia. Então, assim, por isso que eu fiz aquela proposta na nossa última bancada aqui, de a gente fazer um nude aqui, vir todo mundo nu, porque vai aumentar a audiência do programa. Todo mundo pelado. Porque as pessoas parecem que querem sexo e violência. Entendeu? Ou... Sexo não é nudez, não é? É, sexo não é nudez. Não começa indo para coisas mais pesadas. Ia ser um festival meio bizarro, que todo mundo pelado, mas talvez aumentasse a audiência. Mas essa tendência da mídia, a revista Veja, tu pega uma revista que não reconhece nada do que aconteceu nos últimos 12 anos. Nada. Não se tem uma manchete positiva. Veja, cada capa da Veja é uma... ou é um ataque ao governo, ou é uma meia-culpa. É, tu vê, citaram lá o Aécio, porque desse é uma notinha. Citaram lá que o Aécio recebeu 300 mil, mas esse é uma notinha desse tamanho. O Ivo diz que isso é comício. Não, não é comício. Mas isso de segundo semestre vai ser pior, não é o quanto pior melhor? Não, não. Não é esse profeta do apocalipse que o Fernando falou? Eu acho que quanto pior, pior mesmo, tu entende? Não, basta analisar o panorama que está se desenhando. Mas a gente não deixou de viver, não é? Não, de jeito nenhum. Então, não tem um pouco disso que o Fernando está falando? Claro, não está fazendo grandes investimentos. Apesar da crise, não existe desemprego, então? Não, 9% é uma taxa pequena, não é? Mas os grandes... Muito pequena, certo? É quase um desemprego, como chama, orgânico, não é? Quase um desemprego orgânico. É um oscilante aquele, não é? Porque na época do Fernando Henrique era 16% o desemprego. Mais alto. Porém, o que está se desenhando agora... Estão apostando que pode chegar aos 20%. Não, as empresas estão demitindo em massa, esse é o problema. Mas as grandes empresas que trabalham na matriz, né? Que é a matriz... Aí vão combinar, é um debate que a gente também começou nos momentos, que é o debate da matriz automobilística, né? O mundo não aguenta a matriz da economia ser focada na matriz automobilística. O petróleo é 37 dólares o barril para ferrar com a indústria petrolífera. Então, por aí vai, a gente tem que revisitar o nosso modelo de vida, né? De economia. Evidente que nenhum de nós quer abrir mão do seu carro, né? Mas a gente precisa pensar em alternativas. E aí, de fato, me parece que as indústrias automobilísticas não vão poder continuar empregando como empregam. Apesar de ter se vendido, apesar de, no ano passado, ter sido o segundo melhor ano de venda dela. E para que tanto carro novo aí? Então, é isso. Porque é consumismo, né? É isso, isso é consumismo. É um novo modelo, então, melhor. A gente volta nesse assunto. O Leandro quer falar, mas a gente vai para um breve intervalo e a gente volta, te segura a palavra no retorno, Leandro. A gente volta já já.